Nós temos o normal do que nós temos. Naturalmente, nós temos um backup de nós mesmos. Nós não podemos chamar se algo passa. Quando sempre está assim na cava, se algo grande passa, nós estamos chamando. Nós ainda não estamos a 30, 1, 2, 3. Também, como não tem uma lei, ou não tem alguma organização para o preto e o branco, que se amem atender o telefone, eu me dou uma recomendação mal, eu tenho carga de responsabilidade e consequências. Também, como não tem reclamamento na Holanda, tem telefones de triagem, qual tem todos os direitos, e eu sigo e sei, que é o papel que tem gente que tem responsável, banda de Ipo, que nós não tem. E quando eu viajo, então, quando eu viajo, a gente vai viajar, a gente vai viajar, então, a gente vai viajar, a gente vai viajar sobre as coisas. Então, nós temos que viajar o departamento de emergência, com que a gente vai viajar, mas, para nós é uma violência, então, se você viajar, tem horas, é necessário, você pode aconsejar algo, mas, por exemplo, a gente vai viajar viajar. Então, a gente vai viajar, para fazer mais o que você viajar, que é o que você viajar. Então, para a gente, A gente vai para um dentista ou uma pessoa que tem que comprar um remédio para fazer uma botica que é uma coisa mais usada de diclofenac e de paracetamol, então você vai na botica comprar sem receita, naturalmente você vai ter uma quantidade grande sem receita, mas é difícil dizer que muitos não têm que fazer uma doença e mais não têm que fazer uma doença e quando fizer uma doença, eles vão ter uma infecção ou não se cair para um momento então isso é difícil e muitos não têm que fazer uma doença e fazer uma doença com o estado de muita saúde, então eles vão ter que olhar para o mundo.